Olha aí No senso Bem cobertaria Ah, bem cobertaria Bem cobertaria Bem cobertaria Bem cobertaria Me, eu vou dar um molinho para ter um. Vou pegar um pouco O que é que é? Deixe-me em casa Deixe-me em casa Deixe-me em casa se eu coloco, pega-se, fica, vamos lá, se eu coloco lá, se eu coloco lá, se vê como o que é? O que é? O que é? O que é? O que é?